E pra você que quer trabalhar com smartwatch, com garantia e nota fiscal, eu tenho uma fonte pra vocês. Esse smartwatch tem a partir de R$14,00. E detalhe, pra você que tá assistindo esse vídeo, somente 6 peças já envia pra qualquer lugar do Brasil e sai valor de atacado. E pra chegar, já sabe que eu sempre mostro pra vocês, olha como é fácil, ó. Eu tô aqui na galeria Pagé do Braz, você vai entrar nesse corredor aqui, ó. Tem aquela outra entrada ali, mas você vai pegar aqui, ó, nesse aqui. Pegou aqui, você vai vir até o final. Aí, pessoal, você vai chegar aqui, ó. Voltei aqui na Costa, e olha quem tá aqui, ó. É, Vinha, essa aqui é a chinesinha mais amada do Brasil. Tudo bem? Tudo bem. Ó, é, Vinha falou que tem mais de 200 modelos de smartwatches. Tem também produtos eletrônicos. Envia pra qualquer lugar do Brasil, como eu falei no começo do vídeo. Tem nota fiscal? Tem. Tem garantia também? Claro, sim. E tem garantia também, ó. Hoje, vamos fazer o vídeo um pouco diferente com alguns modelos, né, Vinha? Esse modelo aqui é a prova d'água. Você já colocou ele aqui na água. Esse aqui tá na faixa de quanto pra gente, o valor dele? R$115,00. R$115,00. Mas esse é a prova d'água mesmo, né? Isso. Garantido. Claro. Ó, deixa eu ligar pra vocês aqui. Ele já tá aqui, tem mais ou menos o quê? Umas meia hora, ó. R$115,00. Esse aqui também é tela AMOLED? Não, ele não é AMOLED, mas ele com NFC. Cadê, ó? NFC. Essa é a caixa dele, né? Isso. Tem um assim, ó, relógio, tá promoção. R$14,00. R$14,00 esse? Também tem garantia esse? E esse daqui? Esse aqui tá quanto? R$45,00. Também tem garantia. Esse é resistente à água? Resistente à água. Resistente à água, R$45,00. E esse? Esse R$65,00 da promoção. Ele é R$40,00 de muito bom. Esse é o S18 Ultra Pro Max, né? Olha como que ele é, galera, ó. Ah, e outro detalhe também, você vai comprar smartwatch, porém você trabalha com acessórios, igual exemplo, capinha, tem película, tem carregador, tem pulseira também, ó. Olha só a variedade. Daqui a pouco eu vou dar uma voltinha aqui pra vocês conhecerem um pouquinho. E esse Herodio tá promoção R$55,00. Esse de ouro? Uhum. Ele é pra badaga, não? Não, esse aqui só é resistente à água. Resistente à água, hein? Olha que bonito, ó. É como que é a caixinha dele? Você tem a caixinha dele aí, não? A caixa dele, como é que é? Pra gente saber o modelo dele. Ó, esse tá promoção R$55,00. Ó. É assim. Ultra Mini Gold. Marca Costa. É Costa ou... Ou Costa? Costa. Costa. Olha aí, tá vendo, galera? E esse outro aqui, Elvinha? S8. Tá quanto pra gente? Esse antes saiu R$80,00. Agora R$50,00. R$50,00. Ó, baixou o precinho no outro vídeo, foi R$80,00. E esse aqui? Ó, também. Esse com dois pulseiras, antes saiu R$135,00. Agora R$75,00. 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 Ó, vem com duas pulseiras, tá vendo? Esse é, ó, pra você saber a especificação. Então, S Ultra Max Gold, também. Esse fonezinho aqui, é parecido com aquela marca famosa. Quanto pra gente? R$45,00. R$45,00, né? Aí, galera, ó. Tudo lá caradinho também. Tem esse outro aqui também, sem a borrachinha. Quanto é esse? R$45,00 também. R$45,00. Esse aqui é relógio menorzinho, né? Feminino, né? Ó. Seria 9. Quanto é esse? R$45,00, se você era R$65,00. R$65,00? Olha aí também. Legal. Esse é resistente? Resistente à água. Resistente à água, né? Resistente à água. Olha só como que vem a caixa. S9 Mini. E esse outro aqui, 100% AMOLED, o HW69 Ultra 2. Quanto é esse pra gente? R$115,00. R$115,00 também, pressão. Essa caixinha tá quanto? R$60,00. R$60,00. Essa caixinha... É esse aqui, né? Ó. R$60,00 também, ó. Caixinha top, entrada USB, cartão de memória. Olha aí, galera. Tá vendo? Tem várias cores. Várias cores, né? Uhum. Esse valor, esse limite de 6 peças, eu posso misturar um relógio, uma pulseira, um fone, até dar 6 peças, né? Isso. Pode misturar por tudo. Não envia no varejo, né? Varejo não, né? Varejo não. Só atacado. Só atacado, mínimo 6 peças. Na loja também vende varejo ou só atacado? Na loja vende varejo. Só que o preço é um pouco diferente do valor de atacado, né? Show de bola. É, Vinha. Ah, é, Vinha tá mandando bem, hein? Tá desenrolando melhor que eu já. É, Vinha. Isso aqui é pra que, gente? É pneu? Bomba de ar para automóveis. Quanto é essa? Saiu R$65,00 promoção. R$65,00? R$65,00. R$65,00. Olha aí. R$40,00 de porra. Essa é daquela, ó, R$65,00. Legal. Pneu de carro, bicicleta, motocicleta, bola, boia também. R$65,00. E esses estilos aqui, Vinha? Bonito, hein? Ó. Esse tá promoção agora também. R$65,00. R$65,00? Uhum. Esse aqui é diferente desse? Esse é S6, né? Esse só restante água. Esse tem o prova d'água. Esse é prova d'água. Uhum. Quanto é esse pra gente? Esse R$125,00. R$125,00. Ó a maquininhazinha perdida aqui também, ó. Maquininha é quanto? Sai todas em R$1,00. E esse aqui? HW9 Pro Max. E ele é amoledio também. Com dois pulseiras. Conta isso pra gente? R$85,00. Olha, bonito a tela dele, ó. Bonito. É a borda tipo borda infinita, né? Olha que legal a telinha dele. Gostei, hein? Esse aqui são dois relógios, Zé Vinha? Ó, são dois relógios mesmo? Uhum. Dois relógios e quatro pulseiras. Conta isso pra gente? Esse R$175,00. Ele é dois máquinas diferentes. Ah, máquinas diferentes. Uma é normal. Uma é ultra. Tá vendo? Esse é normal e outro é ultra? Uhum. Ah, verdade, ó. Dois de frente. Olha a pulseira também, galera, ó. Esse aqui é o famosinho também, S9 Ultra Pro Max. Quanto é esse? Ele é prova d'água. Ah, prova d'água? Quanto? Com dois pulseiras. Aí, R$135,00. R$135,00. Isso aqui é o quê? A luminária? Sim, caixinha de som. Ah, caixinha de som e também funciona com a lumináriazinha aqui, ó. Isso. Com ledzinho, ó. Ah, legal, hein? Ó. Quanto é esse pra gente? Ó, legal. R$75,00. R$75,00? R$75,00. Parei com smartphone também. Você consegue colocar cartão de memória? Ó, cartão de memória, pendrive, bluetooth. Legal, gostei. E esse projetor, quanto pra gente? R$135,00. R$135,00. Ó, o melhor preço que eu divulguei, hein? R$235,00. Eu uso ele também. Você usa ele? Uhum. É bom? Olha, em tarde boa. E esse relógio aqui que você falou que é lançamento? Esse e esse? Esse aí? Ele é 10 pulseiras. 10 pulseiras. São 10 pulseiras? 10 pulseiras. E o kit? Ah, o kit com 10 pulseiras é ele. Quanto? Ele é R$100,00. E esse? Esse também. Só que esse é pro relógio normal. Esse é ultra. Ah. Ultra. É de frente. Mas é tudo a mesma coisa. Ah, entendi. Mas é R$100,00? R$100,00. Ah, sim. Esse aqui é parecido com o Namaçã, né? Olha aí que legal. Ele é assim. Bonito, hein? Uhum. Ó. Vem com várias pulseiras. Várias pulseiras. Bonito. R$100,00. Uhum. E esse aqui. Esse aqui a gente falou não, né? Não, né? Esse a gente não falou não. Não. É S28 Pro Max. Quanto pra gente? R$95,00. R$95,00? Ele vem com uma pulseira só, né? Ele vem com uma pulseira só. Uma pulseira. Uhum. Esse outro aqui, bonito também, ó. Esse também é amolete. Quanto esse pra gente? R$85,00. Olha legal. Uma pulseira só? Com dois pulseiras. Dois pulseiras. Esse microé aqui, bonito. Esse é amolete também? Esse é o outro do Nova. Ó. Quanto é esse pra gente? R$120,00. Ele vem com uma pulseira também, né? É. Uma pulseira. R$120,00. E tem um grandão aqui também, ó. Que bonito. Esse com dois máquinas também. Ah, vem com duas máquinas? Uhum. Ó. Olha. Esse vem com mais pulseira, né, Vinha? Ó. Manual, costa, tá vendo? Vem com dois carregadores aqui. Bacana isso. Tem essa máquina e essa máquina aqui. São de modelos diferentes a máquina, né? Isso. Esse daqui tá saindo por quanto? Esse R$165,00. R$165,00. Mais barato que esse aqui, né? Mais barato que esse. Legal. R$165,00. Esse vem com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pulseiras. Dois relógios diferentes, ó. Pra quem quer saber as especificações, K13. Costa, tá vendo? E esse outro? Esse sai R$100,00. Como se fosse, sei lá. Mas ele é ultra mini. Tamanho pequeno. Ah, pra mãozinha mais fininha, né? Tipo assim. Tipo assim, ó. Bacana, hein? Chego. Promoção. Opa. Isso aqui é um irrigador? Sim. Irrigador de dente, ó. Boca, né? Dente, irrigador. Quanto é esse? E ele com... Tem um pouquinho de água aqui, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu desligar a ponta, desculpa. Conta esse. Isso aí é R$25,00. R$25,00? R$25,00. Opa, levei um sujo. Parece que era R$5,00 aí. O Jair ia fechar a caixa completa. É de graça, Diego. Que é de graça, né? E aí, funciona mesmo, viu? O teste aqui passou, hein? E esse aqui, Evinha? Esse também, amolete. Legal, hein? Quanto é esse? R$120,00. R$120,00? Bonito, gostei, hein? Legal. Esse aqui tá até ligado ali já, olha lá. Quanto é esse pra gente? Mesmo preço. R$120,00 também? Uhum. Pode abrir. Pode abrir? Pode. Ah, que bonito. Ele com pocela e carregador e máquina. E uma capa. Vem uma casezinha pra não arranhar, né? Uma casezinha, transparente. Vindo pra cá, tem mais um aqui escondido aqui atrás, ó. Esse aqui. Ó. Esse é quatro pocela. K9 Ultra Pro. Quanto é esse? R$75,00. R$75,00? R$4,00 em R$1,00, ó. Aí, pessoal. É assim. R$75,00, R$4,00 em R$1,00. Pessoal, esse aqui são só algumas das promoções que a gente separou aqui, mas tem mais de 100 modelos, né, Vinha? E esse Power Bank aqui? Conta pra gente. Esse aí, R$65,00. R$65,00. Esse aqui é de 20 mil miliampéres, né? Isso. Power Bank dá. E ele é de 40GB, ó. Ele com... Ele com... Quatro... 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 Quatro entradas pra poder fazer o carregamento, né? Uhum. Bacana. Ó como que ele vem, ó. Tá vendo? Legal. Quatro saídas, na verdade. Quatro saídas. Esse aqui, ele é solar. Olha, tem uma plaquinha solar. Esse aqui é 5 e 1 também, da It Blue. E... Quanto que tá... Ah, esse aí? Uhum. Quanto tá esse? Eu tô usando ele. 45. 45? 45. 10 mil miliampéres. Você tá usando ele? Isso. É bom mesmo? Ele é muito legal. E carrega rápido. E esse aqui? Esse 35. Esse é 4 e 1. É Power Bank de emergência, né? Guardar na bolsa, às vezes você tá num lugar que precisa de dar uma carga, né? Essa caixinha aqui, você vai cantar uma música agora pra gente? Você vai cantar agora a música? Não, ele tá com mingonha. Esse som é limpo. O som dela é limpinho, peraí, ó. Tem um micro... Ela vai com esse microfone. Elinha vai ter que cantar, hein? Quanto que tá esse? Trinta e cinco. Trinta e cinco, ó? Trinta e cinco? Não, desculpa, sai de linda. Trinta e baixa um preço no ao vivo, que ela ficou emocionada. Agora ela vai cantar uma música. Vai cantar uma música? Não, ele tá com mingonha. Tá dando a microfone, ó. Essa, trinta reais. E aqui, ó, também tem entrada pra cartão de memória, tá vendo? A porta auxiliar também. E tem um ledzinho aqui, ó. Nessa parte de cima. Legal. Trinta reais, pressão. Um dos preços mais baratos que eu já divulguei. Aqui tem essa caixinha de som, naquele modelo estilo famosa. Quanto é essa? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Essa aqui também é resistente à água? Resistente à água. Resistente à água. Esse fonezinho aqui, quanto? Saiu quarenta. Quarenta reais. Vindo pra cá, tem esse outro modelo, quanto esse modelo de fone? Ele sai trinta reais. Trinta reais. E esse ventilador, esse umidificador aqui? Cinquenta reais. Cinquenta reais. Pode colocar água cheia. A água, também ele é recarregável, não? Uhum. Recarregável. E esse modelinho aqui, Javinha? Trinta e cinco. Trinta e cinco, mas essa aqui não é Alexa não, tá? Essa aqui é uma caixinha de som, que às vezes o pessoal confunde, tá? E você pode parar com outro modelo também, ó. O bonito. Trinta e cinco só? Trinta e cinco só. Trinta e cinco reais. E essa caixa grandona aqui? Essa aqui tá quanto? Ele... Oitenta e oito. Oito e oito. Mas essa aqui, ó. Que bonito que ela fica, galera, ó. Tá vendo? Ó. Ligou aqui. Vamos lá. Ó. Ixi, tá sem carga. Vê. Tá sem carga, mas olha como é que ela fica, ó. Tem que... Ah, eu que tô fraco mesmo. Tá sem carga pra ligar. Você tá forte, eu tô fraco. Olha que bonita. Você pode trocar também os LEDs, ó. É de frente. Essa quanto? Oitenta e oito. Oitenta e oito. Aí, ó. Legal, hein? Oitenta e oito reais. Eu uso ele também. Você usa? Uhum. Você usa tudo aqui da... Eu gosto, né? Você gosta, né? Olha isso. Essa aqui com dois microfones, tá? Quanto pra gente? Esse sai cento e setenta e cinco. Aqui tem esse... Isso aqui é o quê? Isso aqui é um fone USB tipo C, pro modelo novo, né? Aqui, ó. E um light. Quanto é cada um? Trinta e cinco e vinte e cinco. Esse é da qualidade boa, né? Isso. Ele com vinte, ó. Tem visor aí também, ó. Quanto que é esse? Pressão pra gente? Sai cem reais. Cem reais, né? Ó, tá vendo? Tem garantia? Sim, tem garantia. Pessoal, aqui foi só alguns produtos que a gente mostrou pra vocês, mas olha só, pra você ter uma ideia. A variedade de smartwatch, ó. Ali tem outros modelos de smartwatch, ó. Ó o paredão. Aqui tem mais modelos, ó. Um exemplo, esse aqui, ó. Aí, tá vendo? Tem muita, muita variedade. Esse aqui a gente mostrou. Esse a gente mostrou, ó. Olha esse aqui também, ó. Bacana. Ó, pra cá embaixo. Outros modelos. Isso aqui é só pra vocês terem uma ideia da variedade que você vai achar, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Tudo isso aqui. Ó, esse aqui tá quanto, sabe? Esse cem reais. Cem reais. Esse aqui tá na tela top também, né? Ultramax, né? Aqui em cima, esse aqui a gente mostrou. Esse aqui, sabe? Esse sai 75 de 10. Sete, cinco. E essa caixinha de som em forma de ursinho? Cinquenta, cinco. Essa a gente mostrou no outro vídeo, né? Hum, cinquenta e cinco. É, pulseirinhas a partir de quanto? A partir de quatro reais. Quatro reais, galera, ó. E tem tanto silicone, tem silicone, tem metal. Isso. Tem de couro também. De couro, de couro. De couro tá saindo quanto, mais ou menos? Sai de rinta reais. Rinta reais, né? Ó, tem esticar que tem aquele modelo ali também, ó. Lá em cima lá, galera. E vindo pra cá, tem fone de ouvido. Esse, esse fone, isso aqui é um fone de ouvido, não, né? Ele é caneta pra iPad. Ah, é? Quanto é essa? Quarenta. Quarenta. Esse fone? Dezoito. Dezoito? E esse suporte que tá quanto? Três reais. Três reais. Ah, isso aqui é película pra... E caba. Ah, aqui é o kit película e capinha. Mas ele com película também. Hum, quanto é esse? Cinco reais. E esse? Também. Também cinco? Mesmo valor. Tem todos os modelos? Tem todos os modelos, grande e pequeno. E isso ali é carregador ou não? Isso aqui, ó. É carregador? Para relógio? Carregador para relógio e carregador livençal. Tá, a partir de quanto? A partir de cinco reais. Isso aqui é película, né? Película. Conta aí a película. A partir de um real. Um real a película? Um real. Tá barato, hein? Um real. Vamos mostrar pra vocês um pouquinho aqui na frente, ó. O pessoal tá se escondendo aqui, ó. Essa aqui se esconde o tempo todo, tá vendo? Tá se escondendo. Vim, isso aqui é o quê? Esse é o oculose pra natação. Pra criança? Pra criança. Quanto é esse pra gente? Gente, se sair esse valor, agora fazer trinta reais. Olha aí, baixou o preço ao vivo. Isso aqui é vim, é quanto pra gente? Esse é fone. Fone bluetooth. Fone bluetooth. E caixa de som também, né? Isso. Quanto? Ele consegue colocar com a memória também. E quanto é esse pra gente? Fazer 80. 80. Aqui, pessoal, ó. Tem vários smartwatches também exposto aqui, ó. Isso aqui é o quê? Brinco? Não. Brinco. Não, né? Brinco? Não, não. Ele é assim, ó. Ah, pra você colocar aqui na pulseira, né? Legal. E quanto é esse, Alvinha? Sete reais cada. Sete? Sete. Sete reais. E esse fonezinho aqui? Sai 60 reais. Sessenta. Esse é de vidro? De vidro. Quanto pra gente? Sai 65. 65. E esse kit? 35. Ele é grande. Quarenta de porra. 35. Esse aqui é aquele de silicone, né? Isso. Ó, galera, aqui tem mais, ó. Tem mais modelos de smartwatch exposto aqui embaixo, ó. Tá vendo aí? Ó. Olha aí. E esse microfonezinho aqui? 25. 25? Ele é aquele que... Tipo caixinha de som também. E entrada pra cartão de memória, né? Isso. E essas lumináriaszinhas aqui, quanto? Sai 55. Essa 55? É aquela que tem o globo, né? Isso. 55. E esse aqui? 85. Isso aqui é o ventilador? Ah, ventilador e umidificador. 85. Lembrando, tá, pessoal? Galeria Pagé do Brás, ó. Mais um ponto aqui. Referência. Loja T201. Costa. Aí, só pra poder gente recapitular. Ó, vamos chegar aqui, ó. Torrinho aqui. Isso aqui é o quê, Vi? Pochete? Pochete? É, a prova d'água? A promoção de R$10,00. Tem, ó, assim, ó. Cadê? Mostra aí pra gente. Ó. Bolsa térmica. Ah, bolsa térmica quanto pra gente? Isso aí, R$13,00. R$13,00, galera. Tem outras cores aqui também, ó. R$13,00. Bom, vamos só recapitular. O pedido mínimo. O pedido mínimo são seis peças. Pode misturar os produtos, né? Tanto com eletrônico, relógio e acessórios também, certo? Envia pra qualquer lugar do Brasil. Não trabalha com dropship. Não envia varejo. Varejo só na loja. Porém, o valor de varejo é diferente do valor de atacado. Isso, a gente tá falando isso porque no outro vídeo, o pessoal acabou vindo na loja querendo comprar varejo no valor de atacado. Aí é injusto porque quer revender também, né, galera? Então, varejo vai ser sempre um pouquinho mais caro, né? Isso. E se você tá com dúvida, quer comprar, não pode vir até o endereço que eu mostrei pra você no começo do vídeo, pode pedir uma chamadinha de vídeo. Só que chamada de vídeo não é pra você efetuar o pedido. Chamada de vídeo só pra você validar. Como que funciona, Diego? Eu separo o pedido. Vamos dar um exemplo. Eu quero comprar 20 peças. Ela vai separar as 20 peças, passar o valor pra você das 20 peças mais o valor do frete, que não é frete gratuito. O pessoal confunde também. Tando ok, você estando de acordo, ela vai falar, ó, quer fazer uma chamada de vídeo, só pra poder confirmar que a loja é real, vai chamar, ó, tudo bem, essa aqui é a loja, pode ficar tranquilo, fazer o Pix aí. Tá tudo show de bola. Beleza? Pagamento só Pix, né? Pix é outra diferença, né? Só Pix é o dinheiro. Pix é o dinheiro. Cartão não, né? Cartão não. Gostou do vídeo? Deixa o dedo no like, curta, comenta e compartilha. Valeu, Evinha, mais uma vez. Tamo junto, fala assim, ó. Deixa o dedo no like. Like? Like? É, like? É, like? Não, você tem que falar assim, ó. Deixa o like. Deixa o like. Curta. Curta. Comenta. Comenta. E compartilha. E compartilha. Tamo junto. Tamo junto, cara. Eu ia você falar tamo junto, tamo junto, vai. Tamo junto. Valeu, galera, valeu.